Bom dia, Bom dia, falamos ao vivo diretamente da escola Dom Alberto José Gonçalves, na marcha da votação. Nesse setor eleitoral, votam 6.400 pessoas, aproximadamente. São 18 sessões atuantes, porém foram fechadas 7 sessões. Os eleitores dessas 7 sessões foram distribuídas nas outras sessões da escola Dom Alberto. No momento, o movimento é tranquilo, não tem muitas pessoas votando. Está um ambiente tranquilo, o pessoal está respeitando o distanciamento social e sem muitas novidades. Logo mais, falaremos de outra escola. Ribeirão Ebnews, levando notícia ao vivo, na marcha da votação. Obrigado. 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 Obrigado.